No vídeo de hoje, vou te mostrar como iniciar seu processo de cura de forma natural, sem desperdiçar dinheiro com medicamentos caros ou perder tempo buscando soluções milagrosas que muitas vezes não funcionam. Segundo a doutora Mindy Pels, uma especialista reconhecida mundialmente em nutrição e saúde funcional, é possível reverter doenças crônicas, fortalecer o sistema imunológico e melhorar a saúde metabólica de forma eficaz. Ela acredita que essa abordagem pode ser a chave para livrar as pessoas de condições crônicas e debilitantes, proporcionando uma vida mais saudável e equilibrada. Doutora Mindy Pels é uma autora de sucesso, pioneira no campo da saúde alternativa e uma das líderes do movimento de jejum intermitente, conhecido por seus inúmeros benefícios à saúde. Seus ensinamentos são amplamente respeitados e baseados em evidências científicas, focando na promoção da longevidade e no bem-estar geral. Neste vídeo, vamos explorar os princípios fundamentais que ela defende e destacar os seis alimentos essenciais que ela inclui em sua dieta para maximizar a autofagia. Um processo natural do corpo que elimina células danificadas e promove a regeneração celular. Esses alimentos são especialmente selecionados por seu papel em apoiar o jejum intermitente e impulsionar a capacidade do corpo de se curar por conta própria. Primeiro, você precisa entender o que é autofagia. A autofagia é um processo natural das células em que elas degradam e reciclam seus próprios componentes. O termo autofagia deriva do grego, onde auto significa eu e fagia significa comer. Em essência, a autofagia é a forma que o corpo utiliza para eliminar células danificadas e regenerar células mais saudáveis e novas. Para que esse processo ocorra, é necessário que o corpo esteja em jejum. Durante o jejum, o corpo entra em um estado de baixa glicose no sangue, o que desencadeia uma série de mudanças metabólicas. Após aproximadamente oito horas sem ingerir alimentos, o corpo começa a realizar essa transição e por volta das 12 horas há um aumento na produção de cetonas, moléculas que fornecem energia ao cérebro e promovem clareza mental. Além disso, as cetonas ajudam a suprimir o hormônio da fome, reduzindo a sensação de apetite. À medida que o jejum progride, em torno de 12 a 13 horas, o corpo experimenta outros efeitos benéficos, como o aumento dos níveis do hormônio do crescimento. Esse hormônio desempenha um papel fundamental na regeneração celular, desacelerando o processo de envelhecimento e auxiliando na queima de gordura corporal. Nos homens, por exemplo, pode ocorrer um aumento de até 1.300% na testosterona após cerca de 15 horas de jejum, o que não apenas promove o ganho muscular, mas também melhora a saúde em geral. Um efeito significativo do jejum é a redução da inflamação. A proteína C reativa, um marcador inflamatório no sangue, tende a diminuir durante períodos prolongados de jejum, o que contribui para a melhoria de diversas condições de saúde. Um estudo inovador, conduzido com mulheres que passaram pelo tratamento do câncer de mama, demonstrou resultados surpreendentes. As participantes jejuaram por 13 horas diariamente, sem alterar sua dieta. E o grupo que seguiu esse regime apresentou uma redução de 64% na reincidência do câncer de mama. Isso mostra como o jejum intermitente pode ser uma ferramenta poderosa para a prevenção de doenças graves. Além disso, após 15 horas de jejum, há um aumento ainda mais significativo no hormônio do crescimento, impulsionando não apenas o metabolismo, mas também promovendo a regeneração celular e melhorando a composição corporal. Esses benefícios comprovam como o jejum intermitente pode ser uma estratégia eficaz para a saúde e a longevidade. Agora que você entendeu como o jejum é importante para sua saúde e longevidade, vamos para os 6 alimentos que a doutora Mindy come e recomenda. Mas antes, comenta aqui abaixo. Você faz jejum intermitente? Deixa aqui nos comentários. O primeiro alimento da sua lista é o abacate. O abacate é especialmente recomendado para o café da manhã. É uma excelente escolha para quebrar o jejum devido ao seu teor de gordura, que ajuda a suprimir o hormônio da fome. Quando se quebra o jejum com gordura, o desejo por alimentos é reduzido, permitindo que a pessoa espere cerca de uma hora antes de consumir outros alimentos. Esse truque simples pode diminuir significativamente a vontade imediata de comer. Um método comum é iniciar o jejum com um abacate, que pode ser consumido de maneira simples, cortando-o ao meio. A doutora Mindy Pels recomenda comer o abacate acompanhado de alimentos probióticos, como chucrute ou quinte. Ela combina o abacate com quinte e chucrute, criando uma refeição rica em probióticos que, junto com as gorduras do abacate, ajuda a nutrir as boas bactérias no intestino. Este é um método eficiente para repor essas bactérias benéficas e apoiar a perda de peso. Os probióticos ajudam a equilibrar a flora intestinal, o que pode ter efeitos positivos na digestão, no sistema imunológico e na regulação do peso. Alimentar as boas bactérias no intestino é crucial, pois essas bactérias desempenham um papel importante na absorção de nutrientes e na regulação do metabolismo. Além disso, a gordura do abacate pode promover uma sensação de saciedade mais duradoura, o que pode ajudar a evitar o desejo por lanches não saudáveis e contribuir para um controle de peso mais eficaz. Ao iniciar o jejum com uma refeição rica em gordura e probióticos, como o abacate com chucrute ou quinte, a pessoa pode melhorar a qualidade da alimentação e apoiar a saúde geral. O próximo alimento na lista é o cacau. O cacau, especialmente na forma de chocolate escuro, é uma excelente escolha. A empresa Mars conduziu uma pesquisa sobre os efeitos do chocolate na autofagia, mas isso não significa que se deva consumir barras de chocolate processado. Em vez disso, é recomendável buscar cacau puro e de alta qualidade. Quando estiver comprando chocolate, procure por produtos em que o cacau seja o primeiro ingrediente listado. Idealmente, o chocolate deve conter uma alta porcentagem de cacau, e como um bom indicador de qualidade, deve ter pouca ou nenhuma adição de açúcares ou gorduras artificiais. A manteiga de cacau é um ingrediente secundário que é aceitável, mas o foco principal deve ser no cacau. Quanto mais escuro o chocolate, maior é a concentração de cacau, e, consequentemente, seus benefícios potenciais. Um estudo publicado em 2009 investigou o efeito do cacau em células do fígado e descobriu que o cacau pode estimular a autofagia. O próximo alimento a considerar é o café. Um estudo realizado em 2014 analisou os efeitos do café na autofagia e descobriu que, uma a quatro horas após a ingestão, houve um aumento na autofagia em vários tecidos, incluindo fígado, músculo e coração. Para obter os melhores benefícios, é recomendável escolher café orgânico. Isso porque os pesticidas presentes em cafés não orgânicos podem aumentar a morte celular e a toxicidade nas células, prejudicando os efeitos benéficos do café. Além disso, muitos cafés podem conter mofo, que também pode introduzir toxinas no organismo. Optar por café orgânico e livre de mofo ajuda a evitar esses problemas e maximizar os benefícios para a autofagia. Para os apreciadores de café que se perguntam se é possível consumi-lo durante o jejum, a resposta é geralmente positiva. O café preto é uma escolha adequada para a janela de jejum, pois não contém calorias. E para a maioria das pessoas, não interrompe os efeitos do jejum. Portanto, você pode desfrutar de café preto enquanto jejuar, sem comprometer os benefícios do jejum para a autofagia e a saúde geral. Outra excelente bebida para promover a autofagia é o chá verde. O chá verde é amplamente reconhecido por seus benefícios à saúde e é uma ótima alternativa para quem deseja evitar os efeitos estimulantes do café. Em um estudo publicado no Asterisk Journal of Nutritional Science Asterisk, em 2019, foi descoberto que o chá verde não só possui propriedades neuroprotetoras, mas também estimula a autofagia em diversas células expostas a ele. Isso o torna um estimulador universal da autofagia, oferecendo uma ampla gama de benefícios. Além disso, o chá de bergamota, que contém óleo de bergamota, semelhante a um óleo essencial, também foi estudado por seus efeitos na autofagia. Em um estudo realizado em 2014, tanto em ratos quanto em humanos, descobriu-se que o óleo de bergamota induziu a autofagia em neuroblastomas humanos, que são tumores cancerígenos do tecido nervoso. Esses resultados indicam que a bergamota pode ter potencial terapêutico na promoção da autofagia e na gestão de condições relacionadas ao câncer. Portanto, tanto o chá verde quanto o chá de bergamota são excelentes escolhas para aqueles que buscam aumentar a autofagia de forma natural e apoiar a saúde geral. Vamos falar agora sobre o azeite de oliva, um alimento básico na cozinha. Para obter os melhores benefícios, é importante garantir que o azeite de oliva seja orgânico e de alta qualidade. Além disso, o azeite não deve ficar rançoso. Portanto, é recomendável armazená-lo em um local fresco e seco e verificar o aroma regularmente. Se o azeite se torna rançoso, ele não só perde suas propriedades benéficas, como também pode causar inflamação celular em vez de estimular a autofagia. Outra consideração importante é evitar aquecer o azeite de oliva. Quando o azeite é aquecido e começa a soltar fumaça, ele se transforma em uma gordura inflamatória que pode ser prejudicial à saúde. Portanto, é melhor usar azeite de oliva em preparações frias ou adicioná-lo a pratos após o cozimento para preservar seus benefícios. Pesquisas recentes destacam que o azeite de oliva possui propriedades promissoras para a saúde cerebral e a prevenção de doenças. Estudos têm mostrado que o azeite de oliva pode influenciar positivamente as proteínas beta-amiloide e Tau, que estão associadas à doença de Alzheimer. Além disso, pesquisas sobre o efeito do azeite de oliva em cânceres, como o osteosarcoma metastático, revelaram resultados encorajadores. Portanto, incorporar azeite de oliva em sua dieta é altamente recomendado. Para aproveitar ao máximo seus benefícios, você pode considerar consumir uma colher de sopa de azeite de oliva diariamente. Se preferir, isso pode ser feito dentro da janela de jejum, para não interromper o processo de autofagia. Os últimos alimentos principais para aumentar a autofagia são a cúrcuma e o açafrão. A curcumina é o componente ativo do açafrão, conhecido por suas propriedades benéficas para a saúde. Há várias formas de incluir a curcumina na dieta para aproveitar seus efeitos positivos. Uma maneira simples é polvilhar curcumina em suas refeições. É recomendável usar temperos orgânicos para garantir a pureza e a qualidade do produto. Outra opção é utilizar a raiz de açafrão fresco. Você pode encontrá-la em mercados locais e usá-la de diferentes maneiras. Uma abordagem popular é fazer suco de açafrão. Basta colocar a raiz de açafrão em um espremedor e misturá-la com um suco verde. Embora o sabor possa ser um pouco amadeirado, essa mistura oferece uma dose concentrada de curcumina. Além disso, você pode cortar a raiz de açafrão e adicioná-la a salteados. Isso não só melhora o sabor dos pratos, mas também fornece uma boa quantidade de curcumina, beneficiando o processo de autofagia. A pesquisa sobre o açafrão, especificamente a curcumina, tem mostrado que este composto pode aumentar a autofagia nas células pancreáticas. Em um estudo realizado em 2019, descobriu-se que a curcumina inibiu a proliferação de doenças transmitidas por carrapatos ao estimular a apoptose, que é a morte celular programada, e promover a autofagia em outras células. Esse processo ajuda a limpar e renovar as células afetadas. Além disso, combinar açafrão com pimenta preta pode potencializar os benefícios da curcumina. A pimenta preta contém piperina, que aumenta a biodisponibilidade da curcumina, permitindo que ela penetre mais profundamente nas células e exerça seus efeitos de forma mais eficaz. A doutora Mindy Pels enfatiza a importância de adotar uma abordagem de longo prazo para estimular a autofagia. Sem um esforço consistente para promover esse processo, as células podem acumular toxinas, o que pode comprometer a saúde geral. Portanto, integrar alimentos como açafrão e pimenta preta em sua dieta é uma estratégia valiosa para apoiar a autofagia e manter a saúde celular. Comenta aqui abaixo qual desses alimentos da lista da doutora Mindy. Você consome? Deixe aqui nos comentários. E aí, o que você achou desse vídeo? Se esse vídeo te ajudou, deixe o like e se inscreva para não perder nenhum vídeo novo. Assista o vídeo que está aparecendo para você e descubra os 5 alimentos secretos de Sylvester Stallone.